O secretário-geral da NATO anunciou que a Aliança Militar planeia criar estruturas fortes para continuar a assistência à Ucrânia a longo prazo. O anúncio foi feito na quarta-feira, em Bruxelas, onde os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO se reuniram para assinalar os 75 anos da organização. Na quarta-feira, Stoltenberg voltou a pedir ao Congresso dos Estados Unidos para aprovar uma lei suplementar de despesas que inclui cerca de 100 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Já o presidente do Conselho Europeu deslocou-se à capital romena para se reunir com vários líderes europeus e tentar definir a agenda estratégica do bloco para os próximos cinco anos.